O motorista com sinais de embriaguez ficou ferido depois de perder o controle da direção do veículo e bateu em uma árvore. No outro caso foi uma moto, nesse caso é um outro veículo. O acidente foi registrado durante a madrugada no bairro Vila Bretas, aqui em Governador Valadar. A gente está vendo imagens ali, né Alessandra? Você vai contar sobre isso? E que imagens, Nenico, a situação ali à frente desse veículo bem destruída, bem danificada. E de acordo com a informação da polícia, apesar de todos esses danos aí no carro, nessa destruição toda aí, esse motorista sofreu apenas, entre aspas, esse apenas aí, esse motorista sofreu fratura no nariz. O airbag do carro foi acionado, o que teria ajudado a diminuir, a não ter tanta fratura grave. Esse acidente foi na rua João Lopes da Silva, no bairro Vila Bretas, aqui em Governador Valadares. E foi na madrugada de ontem. O motorista contou aos militares que perdeu o controle da direção e então bateu contra uma árvore. Na hora desse acidente, aliás, na hora desse atendimento que a polícia fez ali a essa ocorrência, Os militares perceberam, Nenico, que esse motorista estava com sinais muito fortes de embriaguez. Ele tinha hálito etílico, olhos muito avermelhados e ainda, para piorar, ainda estava cambaleando. A polícia disse que esse homem informou que havia bebido só seis latinhas de cerveja. Veja, foi lavrado então um ato de infração, né, ato de infração de trânsito. Esse homem foi detido, encaminhado à polícia civil e o carro foi apreendido e levado para um pátio credenciado, Nenico. Só tem o prejuízo, né, com o veículo fica todo arrebentado, né. Graças a Deus não aconteceu nada mais grave, mas às vezes pode atropelar uma pessoa, já pensou? É, ferir-se a si mesmo e, ah, eu não entendo, século XXI ficar falando o que aqui? Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.